E aí, pessoal, tudo bem? Você tá no canal dos Tonons, eu sou o Heitor. Eu sou a Karina. E como a gente falou no vídeo de ontem, no último vídeo, a gente vai começar exatamente daqui na nossa série de Takes Two no PlayStation 5. O Heimdall Cover aí acabou de abrir a porta, né? Porque a gente conseguiu as duas chaves. E de puzzle e mais um puzzle. Esse relógio é uma escape room, na verdade. Né? Muito... Oxi. É, só que com um boss. Eu não sei. Os chifres do touro são dois ponteiros, é isso? Aparentemente. Meu Deus. Tá, é uma boa fase. Gente, se vocês perderam algum dos episódios anteriores... Eu não sei se você perderam algum dos episódios anteriores... Ah, que feio. Nossa, ele tá me atacando, nem... Tá, eu preciso usar o meu poder pra fazer alguma coisa. Você consegue usar o teu poder em algum lugar? Aqui. Acho que tem que apertar algum botão. Sai, 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 sai. Teleporta lá. Ei, talvez você possa lhe trickar com os seus ponteiros. Você tem que sair daí. Ah, eu entendi. Ah, tá, peraí. É o contrário. Vai. Tá pronto? Tô. E aquele plato de esponho parece que ele pudesse curá-lo. Oh, ele está em charge. Boa. Boa coisa. Oh, ei, Bull. Quem é o bicho agora, hein? Só um pouco mais de atos, mami. Cuidado, mami. Boa. Agora, boa pergunta. Volta no tempo lá. Eu vou aqui e a hora que ele chegar aqui você derrubou na cabeça dele, o boi. Tá, peraí que eu morri. A hora que ele chegar eu solto? É. Nossa, você reagiu porque foi bem sob pressão. Né? Normalmente não é assim não, gente. Né? Normalmente não é assim não, gente. Quer ver outra ideia? Isso foi uma coisa difícil. Oh, eu estou cansada. Ah, nós temos que continuar indo. Uhum. Calma. Calma. Não, calma. Tá. E agora? Ah, tenta voltar um pouco. Vou vir nesse ultimo aqui Nossa, eu caí tudo Vou começar de novo, vai Pode levantar O que é isso, Hogey? Nossa Fica difícil E agora? Não sei Para não morrer Nossa Isso vai ser difícil Acho que estou começando errado É aqui Vai Que sincronia, hein? Pois é Parece que estava jogando peibolim Parece que estava jogando peibolim Vou tacar alguma coisa aí na sua cabeça Vamos entrar na lâmpada e vamos manter Calma que eu vou ter que ir junto Então vem Precisa ser bem insônio Muito bom Nossa, e tu fez alguma coisa Não é Toda vez que a gente vai andando Não é É o botão que eu apertei aqui Pera aí que... Ah, pera aí, já sei A gente voltou aqui embaixo É Tá, pera aí, vai Aperta o botão aqui Vai Eu me dei bem com esse... Com o negócio de teleportar, você tem que vir mesmo É Eu me dei bem com isso Você está melhor com isso que eu com o voltar no tempo aqui Nossa, quando que esses dois vão se encontrar, será, hein? Agora? Aqui? Aí! Ufa! Eu não tenho uma boa sensação sobre isso É, então... Ah! Nossa, eu não vi que estava girando o negócio Ah! Eu vou te abençoar 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 Por favor! Não diga nada Só que o meu lado É Só que aqui a gente tem um double jump e um dash Bem melhor que o meu lado Opa! Nosso cara Ah! Vem logo Ei! Ei! Gente, isso é muito tenso Acabou? Não sei, acho que não Não O Double Jump ajuda muito pra fazer isso aqui Ele nunca perdeu um troféu do Fall Guys nessa fase com o Double Jump Né? É isso É isso Nós conseguimos! Nós conseguimos! Oh meu Deus! Nós conseguimos! Ah, agora foi o tempo! Entendem? Ah... É bom Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ah, agora é hora! Tem trilho depois! Meu Deus! Não! Ah é! É trilho mesmo Ah! O negócio está mudando! Não! Espera aí! Nossa Senhora! Ah! Eu já me perdi! Ah! Acho que é aqui! Ah! Eu morri! Não! Eu achei que eu estava indo bem! Ah! 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 Você já está lá na frente ou não? Já! Ah! Por que que não deu a altura? Não sei! Tá! Vamos de novo! Essa parte beneficia muito se for rapidão assim! Pra aparecer o R1 você aperta assim! Não é muito rápido! Tá dentro daquele ali! Espera mais duas! Mais duas! Mais duas! Mais duas! Mais duas! Mais duas! Ou você vai direto de um no outro no mesmo ciclo ó! Aí ó! Calma! Me... Me empolguei! Tá! Agora eu vou esperar aquela! Então vai na hora que eu falar já! Vai! Pronto! Vamos! Tem checkpoint! Só vai na hora que eu falar já! Pôr demais! De novo! Tá! E agora? Aí ó! Ah! Você vai voltar! Calma! Não pula! Ah! Ah, por que? Porque ele fica indo e voltando, eu preciso ter pulado antes Vai, pula Ae, boa, posso voltar e jogar Obrigado Eu não tinha entendido o mecanismo Eu vi O pessoal de casa percebeu também Nossa amor, tem que entender Ô louco, a vingança do passarinho Eu só quero dar o fora Nossa, era um passarinho O que a gente enfrentava? Eu não lembrava Não sei Mas claramente é um passarinho, tem uma águia Tá, claramente Aaaaaah 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 Por que não é tão bom como as outras? Aaaaaah 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 Pra cá pra cá pra cá pra cá Aaaaaah Então ça va Aaaaaah 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 Cody! Você vai me derrubar! O que você quer saber? Eu não sei nada! Oh, espere! Eu tenho! Ok. Boa trabalho, Cody. Ok. Vamos! Vamos! Aqui é a bossfight! Eu lembrava desse lugar aqui, um quadradão. Meu Deus! Uou! Uou! Acho que eu morri. Eu também. Eu fui pra um lado e eu perdi a... A câmera virou e ficou na outra mão. De novo, vai! Tá. No meio, tá tranquilo. É sempre por um lado e quadrado. Cadê você? Eu tô aqui no meio. Ah, tá. Uou! Opa! Que bom! Opa! Aí sim, hein! É isso aí! Opa! 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 Vão! Escuta! Eu faço o caminho de trás! Eu não sei. Eu tenho que ter venho. Eu tenho que ter venho. É isso aí? Tiveram essa espécie digital. Tudo bem! Vamos maior! Opa! Meu Deus, esse tamanho é perigoso! Eu tomei uma morte. Eu vi. Volta logo para eu morrer em paz aqui. Tá gente, não foi a gente que fez isso. É, a gente não está fazendo nada. Tem que fazer isso tudo de novo? Não. Ah, tem que fazer o relógio. Ah, tem que quebrar o relógio, beleza. Tá, vai ter que ser no quadrado. Eu acho que estamos ficando em um lugar. Como é que a gente vai parar? Não, não, não. Não, não. Não, não. A gente pega o mesmo. O relógio está doidão mesmo, hein. Tá. Ih! Caraca! Caraca! Meu Deus! Hehehe! Caraca! Caraca! Você tem que ir pulando, eu acho. Caraca! Eu quero fazer o meu mestre! Eu só não sei como eu posso segurá-lo mais. Caraca! Caraca! Eu vou fazer minha luz e as orelhas põem! Caraca! Eu estou tipo gravidade zero. Vai, avança! Não, avança para o outro lado. Eu não estou enxergando nada que eu possa... Espera aí, foca no relógio. Cadê o relógio? Ai! Calma. Acho que é isso. É. O que vai? Olha só, ela ficou na ponta. Onde é? Onde é? Aí foi de onde eu vim. Ali, acho. Talvez. Aí, olha. Calma. 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 Oh! Abre-se! Esta é a maior explosão! Como eu falei no começo da série Olha lá, ó, voltando o tempo Meio dia Meia noite E deu, falando em tempo, deu o tempo aqui, ó Vamos deixar a Katsina enrolar e depois a gente faz o encerramento do vídeo Ah, ótimo teamwork! Cara, que ódio Você sente? Você sente? Me diga que você sente, vem aí! Me diga que você sente, hein? Eu me sinto, né? Ei, você vai manter o seu fim do contrato, Sr. Bocaprud? Aham, ok, ok! Essa é a maneira que você quer ir? Aham, ok! Você gosta? Ok, vamos fazer isso! É esse livro Enquanto isso, a atividade paranormal continua acontecendo Coisas que arrebentam sozinhas E ela acha super normal, os pais dela, tipo, os pais dela em transe Nossa senhora E a verdade é que esse jogo é uma baita lição do que não fazer, né? Tipo, não torturar seus filhos quebrando o brinquedo deles Não deixar uma criança maluca sem supervisão Aham Aí, asfalto, perigo Tem pra dizer que o cuco é levinho, assim, é de boa, assim, de colocar na parede E voltamos ao nosso sofá Carta número 1 Número 1 Três peças para o gol Você tem que fazer a peça número 2? E a leitura número 2? Não, não Aham Aham O que mais, além do amor, faz um copo e eles se juntam? Aham, morgade Hipoteca? Aham, traque! Aham 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 Aham, a parte dos ímãs lá Aham Aham Isso é porque você perdeu isso Mas não se preocupe Eu vou te ajudar a encontrar a traque de novo Tinc, tinc, tinc Aham 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 Não me gusta? Não Ok Ok Decide que eu não pegue Aham 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 Não esses magnês. Cô, oh, hey, bye-bye. O que é? Why does this place look so familiar? Oh, wait. Hey, you recognize that mountain? Yes. This is where we had our first skiing trip together. Olá, little one. They're in a snow globe. It's like that snow globe. Get to the top of the mountain to receive your next piece of the letter. Yeah, what if we freeze the desk trying to get there? Use your magnet powers and the attraction will warm you up, baby. No, cê, cê. No, 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 no. Olha, e com esse momento mágico e lindo, a gente começa o próximo pedaço da carta exatamente daqui. Exatamente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente vai brincar de imã. Agora é a trecha! Valeu. Falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti